Oi gente, tudo bom com vocês? Hoje eu vim mostrar, ó, meu primeiro pedido Cacau Show E aí eu pedi a bolsa, que é a do kit inicial, né? Que na verdade eu não entendi muito bem o que é esse kit inicial Porque eu peguei a bolsa e escolhi vários produtos Tô com um copinho que eu botei aqui dentro Aí essa bolsa, ela é bem grande, bem reforçada Ela vem com umas coisinhas dentro, ó Que aí acho que põe no freezer, né? Na geladeira Acho que tem água dentro E aí pra carregar os produtos, né? Eu gostei porque eu tenho familiar em outra cidade Aí eu posso botar meus produtos aqui dentro Quando eu for na outra cidade eu levo pra eles verem tudo Também eles podem fazer encomenda e eu levo, né? E aguenta bem na estrada Amei minha bolsa Eu pedi algumas coisinhas pra eu complementar os meus produtos Que eu faço muita cesta de produtos, de beleza, né? Tô com um pouco de medo de passar o gosto pros produtos Que geralmente são perfumados Mas eu vou ver como é que eu faço Porque eu quero colocar nos meus kits Olha que lindo Esse aqui é intenso cacau Aí recheio Ele tem... Acho que esse aqui é mil folhas Esse é majestoso brownie E esse também é intenso cacau Os dois aqui são iguais Acho que o recheio dele são mil folhas Não tenho certeza Porque não tá escrito Não achei ainda Não achei escrito aqui Mas se eu não me engano O recheio é mil folhas A validade é bem extensa, ó Peguei hoje, né? E a validade até o mês de julho Então achei bem bom Aí barrinhas Eu peguei lá creme mesmo Que é metade chocolate branco E metade chocolate preto Peguei esse bendito cacau 85% É bem... Deu ser bem amargo Mas a minha filha adora E ela pediu um pra eu trazer um pra ela, né? Ela vai comprar Minha primeira cliente Na verdade meus filhos foram meus... Meus filhos foram meus primeiros clientes Porque eles compraram... Um comprou uma barrinha A Fernanda comprou essa barra O Daniel comprou truva E a Fernandinha comprou... Não, a Fernanda comprou a barra O deles comprou uma outra barra Que é essa daqui, ó De paçoca Cadê? Nossa, espera que ele já tirou Ah, tá aqui Ele tirou a primeira Que é de paçoca Esse aqui também é pedidinho Da Dri Dá pra ver? É... Monte Belo de Maracujá Aí eu comprei esse aqui De mil folhas Que eu ouvi falar muito bem Bendito cacau 65% Meu marido Que vai ficar com essa Ele ainda não sabe Ele ainda não sabe Mas eu já tô intimando, gente Eles são meus primeiros clientes, né Aí comprei esse canadinho de avelã Que eu vou colocar em algum kitzinho infantil Esse aqui, Dreams Torta de morango Comprei ainda Duas barrinhas Uma escrito gratidão E a outra Escrito parabéns Pra colocar também Nas minhas cestas Nos meus kits Eu quero montar uma cesta De café da manhã Café da manhã não Porque eu não vou trabalhar Com outros produtos Só com chocolate mesmo Eu quero fazer cesta de chocolate E também as minhas cestas De produtos de beleza Tá? Aí comprei muitas trufinhas Comprei dessas daqui Que são alcoólicas Ó, alcoólicas São novidades Essas daqui Que são zero açúcar Eu até Dei uma delas já Pra moça Que Lá do guixê Lá onde eu fui pagar Umas contas Essas daqui Lacreme Esse pedido Gente É mais Pra o pessoal Daqui de casa Mesmo Pra a gente ir conhecendo Ficar por dentro Dos valores Pra eu realmente Efetivar o meu cadastro Porque eu tava bem ansiosa Queria ver as coisas De Páscoa E... Então É isso Aí pedi também Dessas barrinhas aqui Eu... Algumas coisas Que eu quero utilizar Já Oferecer pros clientes De repente Pros meus clientes Eu ofereço Eu vou entregar Um produto A cliente comprou Uma... 100 reais de produto Eu vou colocar Uma trufinha junto De mimo Né? Ó Comprei barrinha De pimenta Laranja Comprei Bendito cacau Aqui em casa A gente gosta muito Chocolate amargo Nossa Como a gente gosta E essa aqui É meso também Meso Não sei se é meso Ou meso Mas acho que é meso Né? E aí eu tô muito satisfeita Com meus pedidos A moça lá da loja Que eu peguei É no centro Aqui da minha cidade E ela foi super atenciosa Me explicou várias coisas Me deu vários catálogos Que inclusive Deixa eu ver se tá aqui Ah... Pena que eu não deixe Ah, tá aqui Ah é Dentro da bolsa A moça me deu Esses catálogos Me deu três catálogos Que já tem os kitzinhos De Páscoa Dentro Com os preços Ih, tô falando mentira Ah não Tem o preço sim O preço tá bem pequenininho Mas tem os precinhos Tá vendo? No catálogo Aqui assim Por aqui Ela foi muito atenciosa Me explicou bem Falou que eu posso mostrar o catálogo Pegar os pedidos E depois ir lá na loja buscar O meu medo É deixar muito pra perto da Páscoa E acabar ficando sem Ou de pegar antes da Páscoa E os meus produtos derreterem Nossa, eu tô com muito medo disso Aqui dentro da bolsa Também vem esse talão de pedidos Ó Eu não sei se eu vou utilizar muito Mas eu acho que eu vou utilizar sim E uma plaquinha pra eu colocar Aqui tem reveridor Cacau Show Eu acho que Quando tiver próxima Páscoa Eu vou colar ali na porta da minha casa Eu não gosto muito dessas coisas De colocar placa na porta Porque você deixa muito aberto Pra pessoa te tocar na sua campainha Aqui qualquer hora do dia E aí eu não é muito O que eu quero Não é muito o meu foco Mas na semana da Páscoa Com certeza eu vou colocar Porque eu sei que vai ter Muita gente desesperada De cima da hora Querendo comprar chocolate E eu estarei aqui Com a minha pronta entrega Né? Então foi esse Meu primeiro pedido Cacau Show Eu fiz o cadastro no site Já tem mais de um mês E tinha que Eu tinha que escolher uma loja Pra ir lá e efetivar esse cadastro E eu escolhi Lá na Santa Minha Cidade E aí eu já tava demorando Achando que tava demorando muito Ir lá e efetivar o cadastro Que tem que ser realizada A primeira compra E Lá a menina pegou meu documento E terminou Finalizou realmente o cadastro E agora eu faço parte Tô muito feliz Tô benciosa Eu quero voltar aqui Pra contar pra vocês Se deu certo Se não deu Se você gostou do vídeo Deixa o seu like E se inscreve no meu canal Que eu sempre posto as coisas Eu vendo Eudora Boticário Avon Natura Vendo Demilos E agora Cacau Show Gente Eu tô muito feliz Tá? Espero que vocês tenham gostado Beijo E até a próxima Tchau